Música Estamos de volta, mais um vídeo do Garrafeiro Agradecendo a todos vocês pelo carinho, por estar curtindo Lembrando que você que assiste esse vídeo Primeiro você deixa um joinha, tá? Porque esse joinha ele ajuda muito o canal do Garrafeiro a crescer O Youtube entende que você gostou do conteúdo e vai compartilhar para mais pessoas Então você entrou no canal, vai assistir o vídeo, já deixa logo seu joinha Não custa nada, não demora e você vai ajudar o canal, tá bom? E também você que não é inscrito, você se inscreve São mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos Que ainda não são inscritos do canal Então é importante você se inscrever também para ajudar o canal Não é isso, Garrafeiro? É, deixar lá o likezinho e dar o joinha Que é para a gente continuar gravando aí Para nós chegarmos a pelo menos 200 mil inscritos Contando essas histórias boas daqui da região norte, né? Garrafeiro, eu estava pensando aqui, rapaz Você, com minha irmã, né? Sua ex-mulher, você tem dois filhos, não é isso? É, dois meninos Eu tenho uma curiosidade assim para saber como você criou esses meninos E hoje estão quase homens Rapaz, eu sei que na época do lugar, aquele governão do Fernando Henrique Cardoso Foi a época que ela teve esses meninos E era uma dificuldade danada E aí, quando os gatos riam, que a gente chamava de gato, né? Que de gato não tinha nada Aí vinha apoiar a gente aqui na feirinha para levar para as fazendas Para trabalhar no Pará Vinha, mas era no tempo do verão Que era para roçar beira de cerca É, derrubada E roçar pasto E tudo Juntar pedra nas fazendas Para o trator gradear E aí, quando entrava o tempo chuvoso Que é o tempo que as coisas apertam mesmo Que iam girar o alteiro Não aparecia nada E aí, eu caçando uma coisa, caçando outra E tinha um colega meu Que descobriu umas cabeças de porco lá no mercado Que tinha um velho que dava Umas cabeças de porco Que lá no Marão era vendido, né? Aí agarrafei o lado e desmaria o pé de manga Que era onde trocava as bicicletas Que o povo me chegou Do lado tem um velho que mexe Ele reencontrou as cabeças de porco lá Para ele dar para a gente Rapaz, e aí eu estava tão ruim Que nem bicicleta tudo não tinha Eu cortava mesmo era do pé Aquilo eu saia de madrugada Para o mercado E longe Longe Rapaz, aí tá bom E aí, toda vida eu tive uma disciplina Com o meu filho Que menino não tem que andar Hoje você Eu estava até assistindo um vídeo E ele não acaba dizendo assim Rapaz Você hoje Eu mesmo Para mim Quando eu era pequeno lá no Maranhão Pequeno não Que eu toda a vida fui pequeno Mas quando eu era mais novo No tempo do Sarney Que eu achava um geladinho No chão Estava cheio de formiga Descongelado Eu sou para o resto Que tinha dentro do saquinho Só de fome Quando eu vi uma pessoa comendo Um biscoito recheado Aquele biscoito Mabel Aquele redondinho Que tem um buraco no meio Aquilo chegou a ficar rababando E eu imaginando Aí que é fome Eu vou trabalhar na fazenda Na hora que eu chegar Vou comprar um pacote de bolacha para mim Moço eu faltava me acabar Onde era comer bolacha E chupar picolé Eu mandava Quando eu chegava na fazenda Eu sentava lá na praça Raimundo Em cima do Graal Debaixo de um pau E eu cabia passando Eu digo Pode encostar um carrinho de picolé aí E eu sentava mamando Ficava um monte de pauzinhos de picolé Danado moço Era uma dificuldade danado E a gente pobre demais Não tinha nada Aí quando eu cheguei aqui Que nós tínhamos esses dois meninos Chovendo demais Aí quando comprava Estava numa situação Numa sinuca de bico Quando comprava o arroz Não tinha o óleo Quando tinha o arroz e o óleo Não tinha a carne Quando tinha a carne Não tinha o arroz Quando tinha o arroz Não tinha o feijão E eu era correndo para baixo Eu era capinando no quintal E fazendo uma coisa E fazendo outra Aí esse colega meu Falou para mim Garrafei lá no mercado Tem um velho que dá Umas cabeças de porco Cabeças de porco Cabeças de bode Fato de bode Ele dá para a gente tratar Eu digo Rapaz, pô Nós só indo lá Fazer uma feira Aí saí cedinho para lá Eu sei que eu trouxe Duas cabeças de porco Porque lá mais era dia de sexta E sabe que é o dia da feira Daqui da Araguaína Aí trouxe Rapaz, e a fome estava grande demais Porque aquilo Não esperava Eu tinha que chegar cedo Porque não tinha fogão Quando tinha panela de pressão E era cozinhado na lenda Aí eu trago Porque eu na cabeça de porco Eu sou um cirurgião Aí eu tirei Eu tirava o zóio E tudo e coisa E nesse dia Eu tinha bebido umas cachaças E escriti os dentes do porco Tem que tirar os dentes Tem que tirar os dentes Porque senão Aquilo na hora de mastigar Enquanto furar a boca da gente Aí esse menino meu aí Assim já meio taludinho Daquele tempo Ele não chamava adolescente Era Pixote Aí ele já Pixote E assim Refugando a cabeça de porco Porque eu vi que ele não estava E eu conversando com o porco Lá fora E a mãe dele Botou aqui Botava ela na bacia E ele sentava no chão Mas o outro Senta aí Vamos comer Entrou Daí botava o copo vazio d'água Aí a mulher chegou E conversando E esse aí Naquele tempo Quando ele se zangarra Ele zangarra E ficava assim Os queixos dele ficavam batendo lá Ai meu despeito Ai meu despeito Aí E ele Eu conversando lá E ele não queria falar Para me escutar Tu sabe menino Sem vergonha Chamei a mãe Sabe com o pai Carrasca E toda coisa Chamei a mãe Aí a mãe dele lá Comendo Conversando com a outra irmã Que ela é crente Conversando com a outra irmã Lá da guerra Enquanto ele apontava para ela Aí fazia só Mãe E ela sem saber o que era E ele só Apontava e escorreu lá E mandou E quando ela veio Que oiou Que isso é menino Que oiou É o dente do porco Que o pai deixou Dói Bota com o dente e tudo Aí derramou E eu escutei lá Da sala Daqui Da Aí eu disse Ainda bem que o dente Era bem curtinho Hoje ele não conta Para a namorada dele E aí E aí E aí E aí E aí